Oi gente, tudo bem? Bem com vocês, a sumida resolveu aparecer, enfim, consegui o primeiro vídeo depois que o Luquinha nasceu, na verdade eu precisei dar uma pausa no canal porque esse início, o puerpério e tudo mais foi bem complicado, eu acho que quem é mãe entende e normalmente as mulheres tiram licença maternidade, mas quando você trabalha com a internet que funciona 24 horas, não é verdade? E é autônoma também, é complicado né, porque a gente não tem licença maternidade, mas eu me dei esse tempo, eu me dei essa licença maternidade. Hoje eu reinauguro o canal pós-nascimento do Luquinha pra contar pra vocês como foi o dia do parto com essa rotina doida da maternidade, essa correria, essa loucura que é, essa fase é muito, muito intensa. Então, conciliar a maternidade com o nosso trabalho, a rotina com o bebezinho é muito complexo né, então eu tô voltando aos pouquinhos e eu agradeço a paciência e a compreensão de todas vocês. primeiramente, o nome escolhido do bebe foi Lucas, isso mesmo, a gente definiu o nome perto do nascimento dele, a gente escolheu Lucas, mas eu chamo ele de Luquinha, desde quando ele tava aqui na barriga eu já chamava ele de Luquinha, porque a gente tava na dúvida do nome, então eu já falei né, então vou chamar ele de Luquinha enquanto a gente não define o nome, porque a gente tava entre Luca e Lucas, e no final a gente decidiu que seria Lucas. A data provável do parto estava programada pro dia 13 do 8, e ele realmente nasceu no dia 13 do 8, ele não nasceu nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois, foi exatamente no dia. Então, no dia 12 de agosto, um dia antes, eu treinei, treinei bastante lá na Fitmon, fiz muitos exercícios de cócoras, forcei bastante assim, porque a ideia era que ele nascesse mesmo né. Quando foi de madrugada, eu acordei, era por volta das 3 horas da manhã, eu acordei com uma cólica, e aí eu falei, opa, cólica não é algo normal, eu não senti cólica a gravidez inteirinha, porque eu estou sentindo cólica agora né, pois é, eu falei, pode ser né, mas então, nada muito além disso, só uma cólica, só uma dorzinha, como se fosse uma cólica menstrual. Curiosamente, eu dormi, dormi com aquela dorzinha, dormi, normal, eu consegui dormir, sabe, e aí eu acordei umas 6h30 da manhã, e a cólica já tinha evoluído pra contrações, só que a contração ainda tava bem espaçada, e tava fraca, ela não tava ainda com tanta força. Então eu tomei meu café da manhã normalmente, meu marido saiu pra trabalhar, e eu falei pra ele, olha, eu acho que vai ser hoje, eu estou sentindo. Aí, seguindo a minha rotina normal, já tava com tudo preparado pra maternidade, e aí, durante a manhã, essa contração, ela foi evoluindo. Fui trabalhar normalmente, sentei aqui no meu escritório, fui fazer as coisas, fiz post, fiz várias coisas, e avisei o meu médico, avisei ele que tava rolando, né, que já estava sentindo as contrações, falei com ele por WhatsApp, avisei ele. Ele falou, vai anotando de quanto tempo você sente as contrações. Comecei a anotar as contrações, e marcando, né, pra ver o tempo de espaçamento entre uma contração e outra. Quando foi no horário do almoço, mais ou menos, eu tirei uma foto das minhas anotações, e mandei pro meu marido. Falei, ai, eu acho que tá aumentando, olha só o espaçamento entre uma contração e outra. Eu tava tipo, é, uns três minutos, mais ou menos, de espaçamento entre uma contração e outra. Aí, eu mandei pro meu marido. Ele visualizou a imagem no WhatsApp, e aí me respondeu, manda isso pro seu médico. Né, porque você tá tão, é, tipo, não sei, aquela coisa. E aí, mandei pro meu médico. Mandei pro meu médico, meu médico respondeu, vá pra maternidade agora. Aí, eu peguei e falei, mas doutor, dá tempo de almoçar? É ele. Não almoce, vai sem almoçar. Porque, conforme a contração vai evoluindo, eu poderia sentir enjoo e acontecer de vomitar, né, durante esse processo. Então, ele falou, é melhor que você esteja com o estômago vazio. Avisei meu marido, falei pra ele. Temos que ir pra maternidade. É agora, é hoje, vai acontecer. E eu posso dizer que estou entrando em trabalho de parto. Eu não estou acreditando nisso. Eu vou fazer uma maquiagem, tomar um banho. O baby tá se mexendo. Normalmente, como se nada estivesse acontecendo. O baby deve nascer. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Ai, é, eu acho que agora vai. Aí, ele veio do trabalho, ele veio embora e eu já tava preparadíssima, aguardando ele. Ele chegou, arrumou as coisas dele, se arrumou e tal, e a gente foi pra maternidade. Tá bastante, Luquinha. Muito emocionados aqui, guardando a hora, meu filho. Eu dei entrada na maternidade às 3h40 da tarde, cheguei lá, eu estava emocionada, sabe? A dor estava aumentando cada vez mais. E aí, eu fui encaminhada pro primeiro atendimento da maternidade, onde eles fazem todo um monitoramento e avaliam a dilatação. E aí, a médica que me avaliou, me avisou que eu já estava com uns 3cm de dilatação. Então, ela falou, vamos chamar seu médico, você será internada, você ficará na maternidade. Seu bebê tá vindo. E o meu médico, né, como eu já tinha conversado com ele e tudo mais, na hora que ela falou isso, ele já entrou na sala, ele já estava ali. Então, eu dei entrada na maternidade e aí eu troquei de roupa. E aí, eles me colocaram numa cadeira de rodas e me levaram. Subi pra uma sala, né, pra uma área que seria a área do parto, né? Então, eu fui encaminhada pra uma salinha e fiquei lá, tendo as contrações e aguardando, né, o momento. Até então, a minha bolsa não tinha estourado. A minha bolsa não estourou inicialmente, né, desde o início. Eu só comecei com a cólica que evoluiu pras contrações e a bolsa não estourou. Então, isso foi evoluindo. Até então, eu estava suportado. A contração vinha, mas era dor, né, doía, doía. Mas eu conseguia controlar aquilo. Eu parava, respirava e fiquei numa posição, assim, em pé, que eu dobrava, assim, na maca, né? E ficava, assim, respirava fundo e segurava. Estava suportável, estava aguentando as contrações. Eles estavam monitorando o batimento cardíaco do bebê e tudo mais. E eu estava lá, aguentando firme. Só que a minha fome também estava aumentando, né? Porque eu não tinha almoçado. E aí, eu falei, gente, eu estou com muita fome e tudo mais. Avisei meu médico. E aí, eles mandaram um lanchinho pra mim. Eu cheguei a fazer um lanchinho por volta das 6 horas da tarde. Bem leve. Bolachinha de água e sal com um chazinho. Nada muito pesado, né? Então, foi uma coisa bem leve. Então, eu estava ali nas contrações, aguardando, né? A dilatação estava aumentando. Ela estava aumentando cada vez mais. E a contração também. Por volta das 8 e meia da noite, a minha bolsa estourou. Minha bolsa estourou só as 8 e meia da noite. E quando a minha bolsa estourou, meu Deus, que dor. Que dor, que dor. Eu sentei. Eu sentei porque eu tinha acabado de ir ao banheiro. Quando eu estava saindo do banheiro, a bolsa estourou. E tinha uma cadeira do lado da porta. Então, quando a bolsa estourou, veio uma dor que daí eu sentei. Eu sentei e falei, ah, a bolsa estourou. Aquela água acena no chão. Fiquei chocada com aquilo. Muita água escorreu. E fez uma poça no chão. E aí, já veio a equipe e tudo mais. E a dor. A partir desse momento, a dor das contrações aumentaram absurdamente. Absurdamente. Gente, era um negócio assim que eu não sei. Eu não sei como eu consegui. Não sei mesmo. Da onde eu arrumei forças e fôlego para conseguir segurar, sabe? Até o momento de eu tomar analgesia. Porque foi parto normal, como eu estava planejando. Eu queria fazer o parto normal. E isso realmente aconteceu. Como diz o meu marido, né? Eu perdi o controle quando a bolsa estourou. Eu gritava. Eu gritava porque era uma dor, assim, terrível. Então, aí veio o meu médico e tudo mais. Eles me examinaram. Aí já prepararam, né? Para me direcionar para a sala do parto. Eu fui levada e começou o processo para aplicação da analgesia. E as contrações estavam muito fortes. Muito fortes. Eu chorava muito. Eu já estava, assim, grogue, digamos assim, sabe? Eu não conseguia mais... Eu estava, assim, caída, assim, sabe? Sentada, caída. Porque eu não conseguia mais raciocinar. Eu mal conseguia falar de tanta dor. E o espaçamento entre elas já tinha reduzido, assim, absurdamente. Então, ela ficava assim, sabe? Tipo, uma onda, assim, uma atrás da outra. E para aplicar a analgesia, eu não podia me mexer. Então, para aplicar, né? Nem me falho. Eu nem vi. Porque é nas costas, né? Então, eu nem vi o tamanho da agulha. Do que foi. O que estava me aguardando. Então, eu só falei. Pelo amor de Deus. Eu falava para o meu médico. Pelo amor de Deus, me dá a analgesia. Só que eu tinha que ficar parada. E cada vez que vinha a contração, eu me contraía tudo. Eu ficava, sabe? Tipo, aí não podia aplicar. Então, a gente esperou vir a contração, né? E quando a contração veio e tal, aí ela passou. Deu uma passadinha. Eu avisei. Passou, passou, passou. Tive que relaxar. Não sei como eu consegui tudo isso, gente. Não sei como. Não me perguntem. E aí, o anestesista aplicou a analgesia. E aí, foi o momento de aguardar. Até aí, nesse momento, eu estava chorando, desesperada. E eu não tinha mais força nem para me mexer direito. Eu estava caída, derrubada, assim, sabe? A dor era muito intensa. Eu já estava sem... Parecia, a sensação assim, parecia que eu estava sem energia mais para aquela dor, sabe? Aquilo já estava insuportável. Eu estava com 7 centímetros de dilatação quando eu tomei a analgesia. Então, eu já estava indo para 8 já. Então, eu já estava quase lá para o bebê nascer. Então, eu já cheguei no limite, no limite. Então, aplicou a analgesia. Eles me deitaram e fizeram uma massagem. Assim, eu já fui sentindo já... Quer dizer, não fui sentindo mais, né? A minha perna, as minhas pernas, né? Ficaram pesadas. Eles pegavam e arrumaram na posição lá, na maca e tudo mais. Eu já comecei a não sentir muito da minha barriga para baixo. O Lucas ainda não estava encaixado. Então, a gente teve que aguardar. Então, a bolsa estourou 8 e meia mais ou menos. Eu tomei a analgesia por volta das 9, 9 e pouquinho. Mais ou menos, a gente ainda teve que aguardar ele encaixar. O que o meu médico explicou é que quando toma analgesia, isso acelera um pouquinho o processo do bebê encaixar, entendeu? Ajuda no processo do bebê encaixar. E aí, ele estava alto ainda, né? Então, foi mais ou menos... A gente aguardou mais ou menos por volta, sei lá, uma meia hora, uns 40 minutos, mais ou menos. Então, foi aquele processo, né? Eu lá, deitada, meu marido junto comigo e aguardando o momento e acompanhando os batimentos cardíacos do Lucas. E eu lá, né? Respirando fundo para controlar o nervosismo, a ansiedade e tudo mais. Meu médico monitorando. Daqui a pouco, meu médico olha e já vê que a cabecinha dele já estava encaixada. Ou seja, já era o momento de acontecer. Aí, foi tudo muito rápido. Quando meu médico avisou toda a equipe que estava ali, que já era o momento, tal, tal... E aí, eles me explicaram como eu teria que fazer a força, a respiração e tudo mais, para expulsar o bebê. Foi, assim, surreal, gente. Surreal. Eu fiz uma força absurda. Eu não tinha a sensação de que eu estava fazendo a força. Mas eu estava fazendo muita força. Então, a anestesista ficou do meu lado, me orientando o movimento, a respiração que eu tinha que fazer e segurar e fazer a força e tudo mais. Então, ele ficou me orientando, me acalmando. E eu fui fazendo toda a força, toda a força, toda a força, até que o Lucas nasceu. O Lucas nasceu às 10h e 4h da noite. E foi um momento muito, muito emocionante. E eu chorei muito, muito, muito. Eu fiquei esgotada. Eu fiquei esgotada. Eu fiz tanta força. Doeu muito antes, né? Óbvio, antes da analgesia. Eu estava cansada. Eu estava desde a madrugada, né? Que começou a cólica e tudo mais. E durou o dia inteirinho. Ele foi nascer às 10h e 4h da noite. Então, foi um processo longo, né? A gente teve o nosso primeiro contato. Oh, meu bebezinho. Opa, estou espiando essa noite. Oh, meu bebezinho. Está te olhando. Está te olhando. Eu tive lá sensações por conta da passagem do bebê. E então, eu precisei tomar vários, vários pontos. Que isso também foi algo que impactou também na minha recuperação. No puerpério. Eu precisei ficar de repouso. Não podia levantar. Sangrei bastante. Muito, 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 muito. Sangra muito, muito, muito. É até assustador. E aí, eu tive que ficar lá de repouso e tudo mais. Mas ele dormiu tranquilamente. Depois do nascimento e tudo mais. Foi uma noite assim, tranquila. Eu que fiquei em êxtase. Eu não conseguia dormir. Porque eu estava pilhada, pilhada. Foi muito difícil de dormir, gente. Foi muito difícil. Não conseguia dormir. Eu fiquei pilhadaça. Depois do... De que tudo aconteceu, sabe? E estava ali, né? Ainda aguardando a anestesia passar. Já sendo medicada. Porque vieram as dores, né? Então, nas primeiras 24 horas depois que ele nasceu. Foi tudo muito tranquilo. Aí, a partir do momento que fez 24 horas que ele nasceu. Que ele começou a chorar. Que aí, eu comecei a amamentar ele de fato, sabe? Amamentar não, né? Porque vem o colostro primeiro. Desce o colostro primeiro. Foi uma noite muito puxada. Ele chorava bastante. Foi aí que eu me machuquei. Começou, né? Todo o processo de ficar ferida no peito. O que tornou essa fase inicial da amamentação muito complexa. Muito dolorida. Sofri bastante com as feridas. Tive que fazer duas sessões de laser e tudo mais. E foi muito puxado. Muito, muito puxado. Depois que ele completou um mês em setembro. Comecei a ter uma vermelhidão no seio, sabe? Eu tive essa dura, gente. E tive essa dura até o mês de outubro. Gente, foi insuportável também ter essa dura. Essa dura na auréola, no seio. Então, toda vez que o bebê pegava, doía. Que o Duquinha pegava, doía muito. Eu chorava, eu continuei. Então, eu fiquei os três meses. Esses três meses, assim, muito, assim, ralando. Ralando, ralando pra amamentação. Foi uma experiência, foi uma experiência muito intensa, profunda. Tô muito grata, porque correu tudo muito bem. O Lucas nasceu, assim, ótimo, saudável. Então, eu tô muito grata. Por mais que as dificuldades vieram, por mais que eu chorei de dor, por mais difícil que foi. Todo esse processo foi um aprendizado, assim, intenso, sabe? Foi uma coisa, assim, surreal, surreal. Se eu já tava achando que o bebê se mexendo na barriga e se luçando, era surreal. Então, o momento do parto, depois da amamentação e tudo mais, eu achei que o processo era mais surreal ainda, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito, muito louca. E foi a dor mais intensa que eu senti na minha vida. Foi a dor mais intensa que eu senti na minha vida. Você se torna ainda mais forte, né? A gente encontra forças. Eu não sei de onde vem tanta força, né? Que a mulher consegue encontrar pra passar por isso, sabe? Eu não sei. É inexplicável. É da natureza humana, eu não sei. O Lucas tá lindo, tá ótimo, tá uma fofura. Ele já fala o bebê nês, né? Já tá conversando, tá com umas bochechas muito gostosas, um bebê muito gostoso, sorridente. Estou agora, né? Passando pelo desafio de conciliar a maternidade com a rotina e de retomar as atividades, retomar os trabalhos aos pouquinhos. Mas tudo ao seu tempo, né? Eu me dei um tempo pra me recuperar, pra me recuperar. Pra cuidar do Lucas, pra me dedicar, pra me dedicar pra amamentação. Vale muito a pena. Eu vou ver o sorriso dele, assim, a coisa mais linda, né? É emocionante e foi a coisa mais surreal que eu já vivi na minha vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aqui. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque se Deus quiser, eu vou retomar. Mesmo que devagar, eu vou retomar os vídeos aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!